Selvagem 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 Vivo 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 Companheiro 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 De repente De repente De repente De repente Marinha 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 Porto 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 Culpado 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 Documento 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 Corredor 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 Selvagem Selvagem Vivo Vivo Companheiro Companheiro De repente De repente Marinha Marinha Porto Porto Culpado Culpado Documento Documento Corredor Corredor Borboleta Borboleta Respeito 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 Guia 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 Manga 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 Independente 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 Molhado 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 Importam 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 Necessário 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 Gesto 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 Pó 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 Montanha 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 Respeito Respeito Guia Guia Manga 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 Independente 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 Molhado Molhado Importam 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 Necessário Necessário Gesto 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 Pó 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 Montanha 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 Amostra 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 Humano Humano Clima 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 Tentativa 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 Enquanto 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 Presente 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 Buraco 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 Contra 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 Caminho 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 Borracha 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 Amostra Amostra Humano Humano Clima Clima Tentativa Tentativa Enquanto 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 Presente Presente Buraco Buraco Mas Prima Recente Contra Desen thing Desen eventually Caminho Borracha Borracha Rabo 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 Escopo 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 Limitars 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 Escalar 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 Tecnologia 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 Deveria 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 Fortuna Animado 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 Exato 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 Registro 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 Rabo Rabo Escopo Escopo Limitar Limitar Escalar Escalar Tecnologia 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 Deveria 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 Fortuna Fortuna Animado Animado Exato 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 Registro 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 Lixo 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 Hospedeiro 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 hospedeiro-me, estrangeiro-me, 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 confiar em, confiar em, confiar em, confiar em, sair, 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 pote, pote. Pote, pote. Júnior, 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 Júnior. Previsão. 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 Índice. 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 Trancar. 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 Lixo. Lixo. Hospedeiro. Hospedeiro. Estrangeiro. Estrangeiro. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Sair. Sair. Pote. Pote. Júnior. 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 Trancar Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Azidar 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 Ativo 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 Diário 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 Projeto 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 Inteligente 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 Carteira 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 Oferta 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 Trimestre 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 Leve 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 um negócio um negócio azidar azidar ativo ativo diário diário projeto projeto inteligente inteligente carteira carteira oferta oferta trimestre trimestre leve leve já 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 autores 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 Diferentes 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 Vista 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 Tartaruga 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 Garganta 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 Concha 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 Cancelar 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 Cronograma 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 Gigante 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 Já Já Autor Autor Diferente Diferente Lista Lista Tartaruga Tartaruga Garganta Garganta Concha Concha Cancelar Cancelar Cronograma Cronograma Gigante Gigante Ganhar 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 Leicuna 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 Verbeiro 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 Espaço 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 Surdo 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 Tratar 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 Seção Seção Proteger 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 Ser A Partida 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 Ganhar Ganhar Lacuna Lacuna Verbeiro Verbeiro Espaço Espaço Surdo Surdo Tratar Tratar Sessão Sessão Proteger Proteger Brilho Brilho Partida Partida Dúzia 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 Consiste 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 Paz 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 Possível 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 Amplo 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 Multidão 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 Elogio 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 Montante 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 Osso 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 Dúzia Dúzia Consiste Consiste Paz 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 Possível Possível Amplo Amplo Multidão Multidão Elogio Montante Montante Osso Osso Despertar 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 Provar 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 Comprimento Cumprimento 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 Sangue 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 Fronteira 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Lançar 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 Deslizar 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 Esforço 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 Despertar, provar, provar, comprimento, comprimento, sangue, sangue, a fronteira, a fronteira, além disso, além disso, lançar, lançar, deslizar, deslizar, esforço, esforço, caçar, caçar, linha, 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 costumeiro, 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 morciaria, 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 salário, 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 pauzinho, 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 glozinho, pelosão, peloção, diretor, 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 Diretor Torção 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 Ferver 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 Espalhar 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 Linha Linha Costumeiro Costumeiro Morciaria Morciaria Salário Salário Pauzinho 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 Plação Plação Diretor Diretor Torção 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 Ferver Ferver Espalhar 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 Poluir-se 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 Permitir 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 Fócam 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 Desajo 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 Solto 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Exemplo 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 Prazo 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 Sólido 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 Especial 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 Poluir Poluir Permitir Permitir Foco Foco Desejo Desejo Solto Solto Em outro lugar Em outro lugar Exemplo Exemplo Prazo Prazo Sólido 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 Especial Especial Ilha 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 Estúpido 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 GRAMPOO ARRUMADO 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 GRAU 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 PELESTRA 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 NOTA 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 CAMPANHA 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 ANGULO 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 CONJUNTO 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 ILHA ILHA ESTÚPIDO 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 GRAMPOO 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 ARRUMADO 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 GRAU 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 PELESTRA 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 NOTA NOTA CAMPANHA 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 ANGULO 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 CONJUNTO 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 TARIFA 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 NERVOSO 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 Nervoso. Sobrinha. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Mistério. 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 Operar. 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 Nativo. 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 Revista. 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 Vaso. 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 Tarifa. Tarifa. Nervoso. 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 Sobrinha. Sobrinha. De acordo com. De acordo com. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Mistério. Mistério. Operar. Operar. Nativo. 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 Revista. Revista. Vaso. Vaso. Tempestade. 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 Princípio. 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 Recioso. 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 Confundir. 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 Romântico. 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 Pista. 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 Cotovelo. 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 Reforma. Reforma 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 Publicum 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 Templo 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 Tempestade Tempestade Princípio Princípio Recioso Recioso Confundir Confundir Romântico Romântico Pista Pista Cotevelo Cotevelo Reforma Reforma Público 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 Templo 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 Adiante 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 Folha 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 Relaxar 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 Aumentar Aumentar. 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 Proveja. 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 Resultado. 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 Formato. 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 Universidade 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 Multiplicar 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 Conquistar 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 Adiante Adiante Folha Relaxar Relaxar Aumentar Aumentar Proveja Proveja Resultado Resultado Formato 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 Universidade Universidade Multiplicar Multiplicar Conquistar 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 nós examinar Examinar Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Orgulhoso 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 Destruir-se 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 Exercício 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 Médio 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 Repolho 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 Médio 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 Perdoar 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 Nós Nós Examinar 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Orgulhoso Orgulhoso percentil Estroi-se Estudo De容 Existe Veja o zoom Médio. Repolho. Repolho. Mente. Mente. Comparar. 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 Arrepender. 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 Futuro. 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 Afeiçoado. 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 Pressione. 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 Tosse. 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 Derrota. 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 Especialmente. 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 ou língua 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 comparar comparar arrepender arrepender futuro futuro afeiçoado afeiçoado pressione pressione tosse tosse derrota derrota especialmente especialmente ou ou língua língua comum 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 sei 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 assim com a cabeça assim com a cabeça assim com a cabeça assim com a cabeça perdão 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 compor 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 meraviglia 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 vista 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 ninguém 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 abenço 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 louco 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 aceno com a cabeça aceno com a cabeça perdão perdão compor 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 maravilha maravilha meraviglia vista 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 ninguem 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 abenço 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 just 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 doença 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 frente 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 cadeia 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 dificilmente 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 Bombear 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 Custo 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 Conta 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 Experimentar 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 Sussurro 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 Justo Justo Doença Doença Frente Frente Cadeia Cadeia Dificilmente 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 Bombear 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 Custo Custo Conta 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 Experimentar 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 Sussurro Sussurro Desafio 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 Carpinteiro 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 Combustível 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 Conveniente 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 Receber 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 Segue 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 Aluno 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 Expressar 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 Erro 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 R Quadra 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 Desafio Desafio Carpinteiro Carpinteiro Combustível Combustível Conveniente Conveniente Receber Receber Segue Segue Aluno Aluno Expressar Expressar Erro Erro Quadra Quadra Sabedoria 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 Trabalho 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 Teto 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 Pouco 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 Concentrado 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 Preferir-se 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Informar-se 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 Interesse 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 Sabedoria Sabedoria Trabalho Trabalho Teto Aceita Aceita Pouco Pouco Concentrado Concentrado Preferir-se Preferir-se Que diz respeito Que diz respeito Informar Informar Interesse Interesse Esfregar 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 Mensagem 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 Lista Vista 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 Contudo 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 Amigrontar 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 Através 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 Ponto 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 Fundição 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 Sotaque 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 Situação 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 Esfregar Esfregar Mensagem Mensagem Lista 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 Com tudo Com tudo Amedrontar Amedrontar Através 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 Ponto Ponto Fundição 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 Sotaque 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 Situação Situação Milhares 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 Educar 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 Movimento 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 Aposta 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 Travesseiro 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 Tendência 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 Bahia 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 Entrar 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 Imposto 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 Exigem 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 Melhores Melhores Educar Educar Movimento Movimento Aposta Aposta Travesseiro Travesseiro Tendência Tendência Bahia Entrar 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 Imposto Imposto Exigem Exigem Marca 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 Secu 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 Alarme 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 Função 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 Militares 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 Imagem 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 Local 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 Repetidos 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Marca Marca Século 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 Lembrar Lembrar Alarme Alarme Função 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 Militares Militares Imagem Imagem Local Local Repetidos Repetidos A Floresta A Floresta Colar 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 Claro Gerido 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 Contato 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 Obedecer 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 Ladra-o 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 Lógico 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 Milhão 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 Inundar 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 Entrada 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 Todo 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 Colar Colar Gerir 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 Contato Contato Obedecer Obedecer Ladra-o 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 Lógico 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 Milhão 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 Inundar 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 Entrada 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 Todo 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 Cansado 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 Desperdício 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 Anunciar 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 DINHEIRO 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 CAPÍTULO 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 Sujeito 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 Incentivar 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 Colheita 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 Enterrar 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 Debaixo 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 Cansado 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 Desperdício Desperdício Anunciar 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 Dinheiro Dinheiro Capítulo Capítulo Sujeito 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 Incentivar 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 Colheita Colheita Emcentivar Entivar 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 Debaixo 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 Temperatura Temperatura Dicionário 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 Orar 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 Hagia Hagia Águia Águia Elementar 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 Massivo 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 Hábito 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 Visão Revisão 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 Personagem 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 Troca 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 Temperatura Temperatura Dicionário Dicionário Orar 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 Massivo. Hábito. Hábito. Visão. Visão. Personagem. Personagem. Troca. Troca. Crescer. 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 Fresco. 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 Contratar-se. 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 Preder-se. 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 Pissageiro. 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 Pissageiro Atrás 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 Orgulho 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 Admitem 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 Conteres 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Cresceres Cresceres Fresco 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 Contratares Contratares Perderes Perderes Pessageiro Pessageiro Atrás Atrás Orgulho Orgulho Admitem Admitem Conter Conter Ao lado Ao lado Ansioso 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 Defender 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 Prata 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 Cunitas 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 Verdade 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 Lama 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 Claro 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 Experiência 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 Insistir 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 Becote 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 Ansioso Ansioso Defender Prata Prata Comunitar Comunitar Verdade Verdade Lama Claro Claro Experiência Experiência Insistir Insistir Pacote Pacote Transmissão 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 Casar 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 Opinião 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 Em voz alta 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 A figura A figura A figura A figura Músculo 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 Plano. Plano. Renda. 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 Imenso. 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 Gosto. 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 Transmissão. Transmissão. Casar. Casar. Opinião. Opinião. Em voz alta. Em voz alta. Figura. Figura. Músculo. Músculo. Plano. Plano. Renda. Renda. Imenso. Imenso. Gosto. Gosto. Múbilia. 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 Média. Média. Comédia Comédia Pousada 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 Excitar 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 Disposto 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 Acontecer 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 Maconha 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 Cura 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 Acordado 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 Resposta 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 Mobília Mobília Média Média Pousada Pousada Excitar 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 Disposto Disposto Acontecer 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 Maconha 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 Resposta Inferior 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 Calma 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 Descrever 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 Aplique 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 Perda 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 Aguentar 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 Dividir 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 Vergonha 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 Raramente Coisa 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 Inferior Inferior Calma Descrever Descrever Aplique Aplique Perda Perda Aguentar Aguentar Dividir Dividir Vergonha Vergonha Raramente Raramente Coisa Coisa Luta 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 Cerebro 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 FACTO SINCER 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 FERRO 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 LIQUIDO 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 AREA 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 ESCRAVO 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 ATÉ LUTTA LUTTA CÉREBRO CÉREBRO GERAÇÃO GERAÇÃO FACTO 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 SINCER SINCER FERRO FERRO LIQUIDO LIQUIDO AREA 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 ESCRAVO 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 ATÉ ATÉ AMARGO AMARBO 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 VIOLENTO 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 Roubar 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 Andorinha 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Oficial 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 Bastante 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 Desenvolve 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 Silêncio 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 Peça 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 Amarbo 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 Andorinha Que vale a pena? Que vale a pena? Oficial Oficial Bastante Bastante Desenvolve Desenvolve Silêncio Silêncio Peça Peça Concurso 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 Aconselhar 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 Confortável 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 Antepassado 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 Prémio 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 Habilidade 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 Pele 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 Importante 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 Acidente 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 Provável 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 Concurso Concurso Aconselhar Confortável Confortável Antepassado Antepassado Prémio Prémio Habilidade 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 Pele 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 Acidente 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 Provável 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 Droga 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 Força 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 Superar 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 Torre 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 Pressa 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 Punt 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 Algozão 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 Exame 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 Descobrir 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 Grande 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 Droga 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 Força 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 Superar Superar Torre 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 Algodão. Exame. Exame. Descobrir. Descobrir. Grande. Grande. Célula. 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 Rocha. 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Pipa. 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 Talento. 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 Limora. 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 Comunidade. 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 Faculdade. 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 Servir. 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 Servir Suave 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 Célula Célula Rocha Rocha Avise Prévio Avise Prévio Pipa Pipa Talento Talento Limora Limora Comunidade Comunidade Faculdade Faculdade Servir Servir Suave Suave Causa 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 Seguro 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 Prazer 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 Escorregan 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Casamento 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 Momento 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 Piso Peso 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 Charme 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Causa Causa Seguro 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 Prazer Prazer Escorregan Escorregan Como um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Casamento 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 Momento Momento Piso Piso Charme Charme Em vez Em vez Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Carvão 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 Igual 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 Masculino 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 Frase 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 Lá 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 Selecionar 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 Editar 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 Jurar 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 Vão 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 Frase. Lá. Lá. Selecionar. Selecionar. Editar. Editar. Jurar. Jurar. Vão. Vão. Permanecer. 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 Lavandria. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde a Acreditam 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 Solo 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 Oncioso 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 Universo 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 Tesouro 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 Permanecer 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 Lavanderia 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 Desde a Desde a Desde a Acreditam 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 Solo 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 Oncioso Oncioso Universo 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 Por Pouco Por Pouco Tesouro Или Tesouro Grosseiro Grosseiro Palácio 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 Completo 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 Refeição 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 Propósito 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 Paciente 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 Aceitar 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 Subir 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 Variar 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 Estômago 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 Exibição 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 Palácio 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 Completo Completo Refeição 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 Propósito 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 Paciente Paciente Aceitar Aceitar Subir Subir Variar Variar Estômago Estômago Exibição Exibição Asa 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 Capaz 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 Ceng 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 Vários 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 Sociedade 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 Congelar 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 Preparar 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 Nenhum 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 Curioso 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 Librar Vliberar 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 Asa Asa Capaz Capaz Cego Cego Vários Vários Sociedade Sociedade Congelar Congelar Preparar Preparar Nenhum Nenhum Curioso Curioso Librar Vliberar Qualidade 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 Capitão 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 Academia 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 Junção 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 Durido 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 Redação 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 Fábrica 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 Horror 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 Unidade 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 Senior 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 Qualidade Qualidade Capitão Capitão Academia Academia Junção Junção Durido 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 Redação Redação Fábrica Fábrica Unidade Horror Unidade 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 Senior Senior Levantar 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 Ou Lamento Superior Superior Liberdade 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 Mês 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 Arma 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 Eu vento, eu vento, eu vento, eu vento, dentro, dentro, dentro. Eleger, 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 empregar, empregar. Empregar, seu, seu, seu. Levantar, levantar, superior, superior. Liberdade, liberdade. Mês, mês. Arma, arma. Eu vento, eu vento. Dentro, dentro. Dentro. Eleger, eleger. ELEGER EMPREGAR EMPREGAR CÉU. 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 DESENHO ANIMAVO. DESENHO ANIMAVO. DESENHO ANIMAVO. FRAMENTA. 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 É SIN SENDO. É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. Nação. 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 Transporte. 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 Voto. 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 Secretário 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 Concertar 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 Adolescente 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 Idiota Idiota Desenho animado Desenho animado Ferramenta Ferramenta Assim sendo Assim sendo Nação Nação Transporte Transporte Voto Voto Secretário 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 Concertar Concertar Adolescente 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 Reis 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 Brigo 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 Março 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 Discutir 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 Competir 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 Envergonhado 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 Acertar 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 Riqueza 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 Satyap 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 Aço 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 Raiz Raiz Brigo Brigo Março 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 Discutir 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 Competir 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 Envergonhado 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 Acertar 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 Riqueza 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 Chateado 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 Aço 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 Região 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 Diligente 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 NOMEAR 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 DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES SOMA 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 NU GRAU NU GRAU NU GRAU NU GRAU CONVIDADO 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 MASTIGAR CUMPRIMENTAR 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 EDUCADO 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 REGIÃO 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 DILIGENTE 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 NOMEAR 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 DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES SOMA 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 NEGRAU 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 CONVIDADO 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 MASTIGAR 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 CUMPRIMENTAR 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 EDUCADO EDUCADO HONESTO 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 REAL 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 CIRCA 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 Ampla 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 Voar 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 Perfeito 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 Juventude 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 padronizar 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 cupa 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 culpa depender 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 honesto honesto Real Real Cerca Cerca Ampla Ampla Voar Voar Perfeito Perfeito Juventude Juventude Padronizar Padronizar Culpa Culpa Depender Depender Inimigo 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 Conduzir 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 Juiz 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 Ascindo 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 Ácido Estrutura 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 Taxa 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 Ton 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 Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Pol 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 Estante 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 Inimigo Inimigo Conduzir Conduzir Juiz Juiz Ácido 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 Estrutura 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 Taxa Taxa Flúvio Últica Ácido É uma Estante Reunçar 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 Desapontado 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 Superfície 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 Moeda 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 Dívida 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 Ceremonia 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 Existir 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 Guaxe 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 Relatório 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Reunçar Reunçar Desapontado 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 Superfície 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 Moeda Moeda Dívida 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 Ceremonia 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 Existir Existir gás gás relatório relatório muito pequeno muito pequeno acima 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 dobra 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 pia 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 coutar 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 couto 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 Acima. Acima. Dobra. Dobra. Pia. Pia. Simples. Simples. Cebola. Cebola. Cultar. Cultar. Inveja. Inveja. Auxiliar. Auxiliar. Ao longo. Ao longo. Exército. Exército. Reunir. 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 Falhou. 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 Ocorrer. 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 Comparecer. 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 Cruz 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 Comércio 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 Importar 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 Batalha 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 Arco 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 Febre 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 Reunir Reunir Falhou Falhou Ocorrer 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 Comparecer Comparecer Cruz Cruz Comércio 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 Importar 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 Batalha 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 Arco Arco Febre Febre Solteiro 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 Balanço 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 Diabo 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 Ervilha 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 Pilosos 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 Convite 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 Tigela 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 Consultário 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 Trilho Imagina 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 Trilho 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 Solteiro 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 Balanço Balanço Diabo 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 Ervilha 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 Pilosos Pilosos Convite 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 Tigela 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 Consultório Consultório Imagina Imagina Trilho Trilho Herói 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 Complicado 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 Calor 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 Gramática 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 Tribunal 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 Ganho 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 Fumaça 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 Viver 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 Castelo 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 Significar 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 Herói Herói Complicado Complicado Calor Calor Gramática Gramática Tribunal Ganho Ganho A fumaça A fumaça Viver Viver Castelo Castelo Significar Significar Fluxo 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 Queimar 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 Restrear 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 Fio 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 Uniform 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 Ainda 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 Meio Ambiente Fornecem 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 Salve 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 Preguiçoso 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 Fluxo 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 Queimar Queimar Rastrear Rastrear Fio 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 Uniform 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 Ainda 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Fornecem 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 Salve 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 Preguiçoso 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 Unha 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 Ramo 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 oceano 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 se 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 névoa 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 solitário 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 física 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 envolver 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 Amizade, 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 deserto, deserto, deserto. Unha, unha, ramo, ramo, oceano, oceano. Se, se, névoa, névoa. Solitário, fisica, fisica. Envolver, envolver, amizade, amizade. Deserto Deserto Justa 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 Tempe 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 Médico Médico Bate-papo 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 Salto 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 Difícil 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 Adulto 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 Tal Justa 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 Tampa Dora Dora Tener Tener Médico Médico Bate-papo 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 adaptação baldo Salto Salto São Difícil Difícil Adulto Adulto Tal Tal De várias De várias De várias De várias Sentido 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 Providenciar 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 Outro 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 Pass Personalizadas Personalizadas Vantagem 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 Altura 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 Casal 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 Inventar 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 Introduzir 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 De várias De várias Sentido Sentido Providenciar Providenciar Outro Personalizadas Personalizadas Vantagem Vantagem Altura 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 Casal 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 Inventar 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 Introduzir 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 Cuxão 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 Vizinho 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 Netureza 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 Desaparecer 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Aqui guarda, 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 ninho, ninho, ninho. Ninho, terrível, 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 terrível. Remédio, remédio, remédio. Remédio, menor, 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 menor. Coção, coção. Vizinho, vizinho. Natureza, desaparecer. A não ser que guarda, 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 ninho, ninho. Terrível, terrível. Remédio, remédio. Menor, menor. Guerra, guerra. Guerra, guerra. Guerra, guerra. Complexo. 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 Prática. 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 Icseito. 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 Lidar com Chefe 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 Adormecido 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 Negais 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 Maneira 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 Solgade 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 Guerra 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 Complexo Complexo Prática Prática Efeito 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 Lidar com Lidar com Lidar com Chefe Chefe Adormecido 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 Solgado Ordenar 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 Mentira 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 Trigo 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 Reduzir 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 Tímido 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 Evitar 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 Coragem 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 Lei 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 Inferno 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 Prez 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 Mentira 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 Trigo Trigo Reduzir Reduzir Tímido Tímido Evitar 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 Coragem Coragem Lei Lei Inferno 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 Prez 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 Alma 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 Em vez de 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 Cliente 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 Difundido Compartilhar 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 Admirar 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 Caridade 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 Vásico 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Série 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 Alma Alma Em vez de Em vez de Cliente Cliente Difundido 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 Compartilhar 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 Admirar 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 Caridade 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 Vásico 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 Em dobro Em dobro Em dobro Série 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 Regão 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 Campo 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 Overser 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 Equilibrar 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 Antigo 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 Resolver 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 Impressionar 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 Preço 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 Memória 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 Poema 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 Razão Razão Campo Campo Alvorecer Alvorecer Equilibrar Equilibrar Antigo Antigo Resolver Resolver Impressionar Impressionar Preço 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 Memória Memória Poema Poema Durante 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 Ataque 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 Muito 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 Greve 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 Maçante 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 Em 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 intentares 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 graduado 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 nem 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 contraste 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 Durante, Durante, Ataque, Ataque, Muito, Muito, Greve, Greve, Maçante, Maçante, Em, Em, Intentar, Intentar, Graduado, Nem, Nem, Contraste, Contraste, Espero, 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 Relativo, 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 Considerar, 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 Patrão, 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 Dúvida, 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 Apertar, 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 Tarefa, 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 Internacional, 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 Internacional Empréstimo 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 Farinha 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 Espero Espero Relativo Relativo Considerar Considerar Patrão Patrão Dúvida Dúvida Apertar Apertar Tarefa 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 Internacional Internacional Empréstimo Empréstimo Farinha 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 Batida 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 Abaixo 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 Globo 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 Cemente 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 Instante 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 Segredo 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 Aria 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 Magra 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 Sombra 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 Batida 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 Abaixo Abaixo Jornal Jornal Globo 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 Semente Semente Instante 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 Segredo Segredo Aria 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 Magra 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 Sombra 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 Aria Além Além Aria 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 Fala Aria Aria Respiração Cru 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 Juntz 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 Gritar 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 Morango 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 Inseto 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 Truque Certo 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 Além 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 Útil Útil Respiração Respiração Cru 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 Juntz 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 Gritar 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 Morango 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 Inseto 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 Truque 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 Certo 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 Diminuir 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 Retorna. Retorna. Objetivo. 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 Conversação. 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 Resistente. 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 Prambular Prambular Porambular Robo Pedir Apostado Pedir Apostado Pedir apostado Pedir em postado Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Suceder 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 Agulha 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 Diminuir Diminuir Retorna Retorna Objetivo Objetivo Conversação Conversação Resistente Resistente Perambular Perambular Pedir em postado Pedir em postado Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Suceder Suceder Agulha 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 Colina 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 Empresa Empresa Empesa Empresa 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 Altamente. Depressivo. 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 Carreira. 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 União. 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 Desastre. 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 Medo. 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 Com. 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 Colina. 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 Empresa. 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 Depressivo Depressivo Carreira Carreira União União Desastre Desastre Medo Medo Com Com Capacidade 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 Cheveiro 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 Voz 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 Produzir 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 Nível 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 Lidar 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 Honra 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 Realizar 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 Ordem 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 Perceber 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 Capacidade Capacidade Cheveiro Cheveiro Voz Produzir Produzir Nível Nível Lidar Lidar Honra Honra Realizar Realizar Ordem Ordem Perceber Perceber Rota 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 Prejuízo 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 Dobrar 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 Eutrónicos 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 Poder 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 Film 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 Bravo 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 Fundo 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 Parece Criu 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 Rota 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 Prejuízo Prejuízo Dobrar Dobrar Eutrónicos 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 Bravo Fundo Fundo Parece Parece Criou Criou Continuar 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 Algria 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 Departamento 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 Viagem 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 Curso 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 Solta 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 Palco Culta Curso 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 Pulmão 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 Vitória 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 Continuar Continuar Alegria Alegria Departamento Departamento Viagem Viagem Curso Curso Solta Solta Palco Palco Corrigir 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 Pulmão Pulmão Vitória Vitória Advertir Contigo Avertir Advertir Advertir Comunicar 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Tubarão 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 Alvo 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 Mordida 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 Semente 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 Possivelmente 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 Fechar 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 Machucar 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 Advertir Advertir Comunicar Comunicar Quadro Armação Quadro Armação Tubarão Tubarão Alvo Alvo Mordida 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 Semelhante Semelhante Possivelmente Possivelmente Fechar Fechar Machucar Machucar Forma 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 Propriedade 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 Carregar Duro Creão Taxi Corren Carregar Enganar Entäng Normal Defender Tudor Enganar Enganar Embrulho 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 Escriturário 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 Aventura 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 Elemento 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 Comprimido 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 Polo 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 Forma Forma Propriedade Propriedade Carregar Carregar Enganar 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 Embrulho 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 Escriturário 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 Aventura Aventura Elemento 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 Comprimido 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 Polo 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 Falta 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 Emprestar 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 aldeia 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 div 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 promessa 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 senhor 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 piloto 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 fêmea valor 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 acho 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 falta 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 emprestar 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 aldeia 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 devo 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 promessa 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 senhor 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 piloto 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 fêmea 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 valor 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 biloto acho acho chic 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 pic chic chorar cintura 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 funcionários 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 aeronave 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 eronave escavação 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 Problema Diário 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 Período 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 Adicionar 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 Funcionários, funcionários, aeronave, aeronave, escavação, escavação, problema, problema, diário, diário, período, período, adicionar, adicionar, apesar, 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 relação, 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 Relação Sofra 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 Tiro 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 Sete 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 Trovão 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 Pálido 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 Costa 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 Humor 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 Classificação 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 Apesar Apesar Relação Relação Sofra 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 Tiro 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 Sete Sete Trovão Trovão Pálido 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 Classificação Tradição 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 Menção 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 Vela 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 Favor 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 Cidadão 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 Grosso 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 Função 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 Exportar 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 Decidir 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 Perfeito 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 Tradição Tradição Menção Menção Vela Vela Favor Favor Cidadão Cidadão Grosso Grosso Função Função Exportar Exportar Decidir Decidir Perfeito Perfeito Geral 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 Falso 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 Recuperar. Compra. 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 Remover. 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 Querida. 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 Derramar. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Estranho 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 Elétricum 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 Geral Geral Falso Falso Recuperar Recuperar Compra Compra Remover Remover Querida Querida Derramar Derramar A principal A principal Estranho Estranho Elétricum Elétricum Pertencer 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 Sobrinho 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 Cultura 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 Explicar 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 De fato De fato De fato De fato Romance 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 Corrida 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 Surpresa 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 Reclamar 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 Cibonete 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 Nego Sobrinho Cibonete Cut Cibonete Cibonete De fato, de fato, romance, romance, corrida, corrida, surpresa, surpresa. Reclamar, reclamar, sebonete, sebonete, latido, 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 latido. Plena. 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 Planeta. 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 Plena. Morto. 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 Val. 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 Prisão. 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 TENDIR 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 REPARAR 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 ENTRE 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 LATIDO LATIDO PENA PENA PLANETA PLANETA MORTO MORTO VAL PRISÃO 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 ANJO ANJO TENDIR 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 REPARAR 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 ENTRE 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 APARAR APARECER ENTRE Aparecer 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 Rápido 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 Extensão 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 Forno 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 Golpe 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 Joalharia 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 Livertis 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 Chão 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 Excelente 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 História 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 Aparecer 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 Extensão Extensão Forno Forno Golpe Golpe Joalharia Divertir Divertir Chão Excelente Excelente História 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 História